Olá pessoal, vamos falar sobre o porquê os americanos estão preferindo viver na Costa Rica do que nos Estados Unidos. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com segunda cidadania, residência em outro país por domicílio, residência fiscal, abertura de empresas no exterior, investimentos imobiliários no exterior e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Costa Rica, porque eu estou aqui na Costa Rica, estou aqui por um evento que acabou ontem, um evento sobre internacionalização que só tinha praticamente 99% de americanos e 1% de canadenses, são pessoas interessadas em viver aqui, então eu vou falar um pouco sobre o que eu vi, não é achismo, é realmente o que acontece, certo? Por que os americanos estão preferindo viver aqui do que nos Estados Unidos? Bom, é o nicho de mercado de aposentados, pessoal, obviamente os americanos que estão saindo dos Estados Unidos são ou aposentados ou empresários de muito sucesso. Empresários de muito sucesso é por causa do imposto, porque os americanos de muito sucesso são os que pagam imposto pelos outros. E os aposentados é por causa do custo de vida, principalmente é isso, os de vida e pelo problema do acesso à health care, o acesso de você ter um bom plano de saúde, porque lá você tem que pagar franquia, você tem que pagar do seu bolso boa parte dos exames, das consultas e etc. Isso fica muito caro para pessoas de idade. E também no custo de vida em geral, porque o aposentado americano ganha 2.000, 2.500 dólares por pessoa. E hoje em dia, para viver com isso, um casal tem problemas nos Estados Unidos, tá? Eles antigamente mudavam da Califórnia ou dos estados do norte para a Flórida para viver com custo menor. Hoje em dia já está complicado isso. E para fugir do frio também, né? Fugir da neve, que neve só para turismo, pessoal, que é bonito. Viver na neve não é legal, então eles iam para a Flórida, para as cidadezinhas da Flórida, West Palm Beach, Boca Raton, Sarasota, Tampa. Hoje, Naples, hoje eles estão indo para outros países. Por incrível que pareça, o país mais procurado sempre foi o México, é o país que mais recebe americanos. Por incrível que pareça. E agora, Costa Rica é um dos países que também é mais procurado. Pela estabilidade política de 60 anos, estabilidade política, nunca teve problema. Desde 1948 não tem exército, economia estável, economia praticamente somente turismo e exportação de café, banana, algumas agropecuária. Então, é um país que tem diversos microclimas. Então, a pessoa pode viver nas montanhas a 1.200 metros de altitude, a 2.000 metros de altitude com um clima mais ameno. Ou pode viver na praia com um clima quente, tanto na parte do Pacífico, quanto no Atlântico do Caribe. Então, tem muitos tipos, muitas alternativas para você viver aqui. Também com custo bem mais baixo que os Estados Unidos. Lá, eles viveriam com 5.000 dólares apertados, aqui eles vivem com 2.000, 2.500 dólares. E se viverem com 5.000, vivem que nem reis. Podem comprar propriedades aqui, lá o que custaria 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, aqui custa 200 mil dólares. Então, é muito mais fácil para eles, uma vida muito mais tranquila para eles. Sendo que eles estão a duas horas de viagem de aeroportos no Texas ou na Flórida. Eu vou mostrar aqui para vocês. Antes disso, eu gostaria de mostrar o nosso curso Plano B, onde vocês aprendem sobre essas estratégias. Muita coisa que a gente aprende no exterior, a gente está colocando no curso. Eu invisto em eventos, eu invisto em cursos no exterior para trazer informações para vocês. Curso Plano B, aprenda os quatro passos para proteger o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro. É para você ter um Plano B, pessoal. Ou Plano A, se você quiser imediatamente ir embora do Brasil. Ou Plano B, se você quiser continuar no Brasil, mas ter uma residência, caso aconteça alguma coisa. Então, aqui tem todos os módulos do curso. E a gente está fazendo uma promoção diferente agora. Se você quiser testar o curso sem pagar, por três dias gratuitamente, você vem aqui, quero aprender agora. Eu vou mudar o país aqui, porque eu não estou no Brasil. O curso é R$ 997 por ano, porque é uma assinatura anual, sempre vai ter conteúdo novo. Você vem aqui em cartão de crédito, quero ter o período grátis. Então, aqui tem três dias de período grátis, coloca o seu cartão e você não vai ser cobrado. No quarto dia, você vai ser cobrado. Você vai poder experimentar 40% do curso, mais ou menos, sem ser cobrado. Você tem três dias para isso. No quarto dia, você vai ser cobrado. Se você não quiser ser cobrado, você vai lá e cancela o curso na plataforma. Tem vários vídeos no YouTube que mostram como cancelar isso. E se vocês quiserem ver o caso de vocês específico direto comigo, vocês podem agendar também consulta internacional Brasileiros Sem Fronteiras. Os dois links estão no comentário fixado aqui abaixo ou o link na descrição. Os dois, tá? Vocês podem deixar aqui. Vocês podem vir aqui consulta, agendar consulta, escolher qual tipo de consulta 25 minutos ou 50 minutos e agendar direto na minha agenda, tá? Bom, a Costa Rica, como eu estava dizendo, tem diversos microclimas e a capital, San José, é nas montanhas, no Vale Central, a 1.200 metros de altitude. Eu gosto de usar aqui o Google Earth porque ele mostra direitinho, ó, 1.164 metros de altitude. Mostra aqui direitinho, mostra as coordenadas e vocês conseguem ir aqui navegando e vendo a altitude. Vocês vão achar aqui cidades a 2.000 metros de altitude com clima ameno e vocês podem descer aqui Pontarenas, algumas praias aqui famosas, tá? Aqui tem praias muito famosas, tem Jacó, né? Que é famosa. Todas essas praias aqui embaixo, vocês vão achar aqui. E essas praias aqui, o clima é 35 graus, pessoal. 35 graus, se vocês gostam disso aqui, que é pôs aqui também, tá? Todas essas praias aqui, vocês, assim, ó, tem muito condomínio, condomínio fechado, com loteamento de condomínio fechado. Praias sensacionais, só que clima quente, pessoal. Vocês têm que gostar disso. Têm que gostar. Aqui Pontarenas é porque isso aqui, ó. É por isso que é Pontarenas, ó. Tem condomínios com iate, com tudo, mas tem que gostar de praia. Eu não sou muito, então eu prefiro uma montanha, eu prefiro uma cidade, uma cidade grande, né? Então até sair da praia onde a gente morava no Panamá pra cidade grande, eu sou mais isso. Tem também um lugar que eu gosto, eu achei legal aqui, é o lago, esse lago artificial que eles fizeram por represa, né? A Laguna de Arenal, né? Que é um lugar interessante, a 588 metros de altitude. Tem várias cidadezinhas na volta do lago. Eu acho que vale a pena dar uma olhada aqui no Google, que vocês podem ver, clicando nas cidades, fotos. Então, aqui, ó. Vocês conseguem ver fotos do lago, é bem interessante. Cheio de vulcão na volta. Então, casas ali. Pro americano que tá acostumado a gastar 500 mil dólares numa casa, 200 mil dólares é barato. 100 mil dólares é barato. Fazendas de 94 mil dólares, eu vi. Fazendas relativamente grandes, né? 10 hectares, 5 hectares, que seja. Então, é uma forma de você fugir de onde você tá, num ambiente que a cultura woke tá te deixando maluco, indo pra um país que você vai ter menos impostos, né? O imposto de consumo é 13%. Imposto de importação tem, tá? Mas é 13% o imposto de consumo, o imposto de importação tem um pouco. Você pode trazer, quando você migra e tira a residência, você pode trazer dois carros. Você pode trazer a sua mudança. E você pode trazer os seus pets. Então, pro americano é interessante. Aqui nós temos o aeroporto de Libéria também. É um aeroporto internacional. E esses dois aeroportos atendem os Estados Unidos. É o que eles precisam. Aqui é o aeroporto que atende essas praias e o lago. E tá perto do Texas, né? Até da Califórnia também, do Texas e da Flórida. Você tá duas horas da Flórida e do Texas, né? Então, é o que atende eles. E a Costa Rica ficou muito popular pros americanos devido a isso, pessoal. Então, é o que a gente vê. Tinha muita gente. Muita gente no evento. A maioria americano, alguns canadenses, certo? Assim, pra você tirar a sua residência aqui na Costa Rica, tem três jeitos. Um, você é aposentado. Comprovação de mil doses de aposentadoria no INSS ou aposentadoria privada. Não é aluguel, não é investimento. Aposentadoria privada pro resto da vida ou INSS. Comprovação de mil doses, hoje seria aí R$4.800, né? O que não é difícil. Ou você pode juntar com a sua esposa, né? Você pode juntar com a sua esposa. Aí a gente faz o processo pra você. Ou você pode fazer um inversionista, que seria comprar uma casa de 150 mil dólares. E a gente faz o processo pra você também. Ou você colocar 60 mil dólares numa conta bancária aqui na Costa Rica e tirar 2.500 dólares pra você, pra viver por mês. Você vai gastar esse dinheiro em dois anos. Depois, você coloca mais 60 mil dólares. Você vai gastar em dois anos de novo esse dinheiro. Na metade do segundo processo, você aplica pra residência permanente. Aplicando pra residência permanente, você... Em sete anos, você pode tirar a sua segunda cidadania, que tem tratado de visto E2 pros Estados Unidos. Então, é interessante, pessoal. É um país diferente. É um país pra quem gosta de surfar, pra quem gosta de fazer esportes naturais, esportes radicais, ecoturismo. Pra quem gosta de estar sempre na natureza. Certo, pessoal? Lembrando do curso, tá? Testem. Dê uma olhada aqui no link, no comentário fixado. Vocês podem olhar o site, todos os módulos. Vocês podem testar o curso, olhar as aulas por três dias gratuitamente. Isso daí é legal, tá, pessoal? Pra ver que a gente tá falando sério. Beleza? Bom, a gente tá voltando pro Panamá amanhã. E conteúdo sobre o Panamá a partir de amanhã. Mas o curso tem bastante aula sobre a Costa Rica. Se você quiser saber mais sobre a Costa Rica, sobre o Panamá, sobre o Uruguai, Paraguai e outros países. Emirados Árabes, a gente vai colocar sobre a Malásia. A gente vai colocar sobre muito mais países. Sempre, porque o curso é uma assinatura. E se você quiser falar direto comigo, link na descrição, link no comentário fixado pra consulta. Certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri